O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bom? Obrigado. Estou encantado. Estou lembrando do meu gênero, tirando o Fusquinha dele também. Ele deve ter vendido aqui a Fusquinha, não. Uma dor no coração. Agora eu falei, eu reformo a casa toda, né? Vamos. Ele ia comprar passagem comigo para poder viajar? Eu tinha que ficar. Sério? Você está dirigindo? Foi? Ah, então. Se ele está funcionando, deixa de dirigir. É fera. É. 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 Ele não vai se perder de mim. É sério. É. É difícil não me perder no retrovisor. É. 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 É, é. É o Fabiano? É. É, é certo. É, é lá também, na brava. Um pouquinho só. Só fez duas coisas. Ah não sei, né, quem é! Ah, se... Que bom que ela aperta 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 Que bom que ela aperta